São pelo aplicativo, baixe gratuitamente pelo Play Store, Rádio Cultura 1030, é rápido e fácil. Rádio Cultura O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado! Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o Teu nome Venha a nós o Teu reino E seja feito a Tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje Dá-nos hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Queridos amigos e amigas ouvintes do programa Orinhas com Deus Começamos o nosso programa do dia 20 de janeiro, hoje sábado Com um texto de Lucas capítulo 2 versículo 21 que diz Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino Puseram nele o nome de Jesus Pois o anjo tinha dado este nome ao menino Antes de ele nascer O título diz Por que Jesus? Uma das decisões importantes E nem sempre fáceis para os pais É escolher o nome que darão aos seus filhos Na Bíblia, muitas vezes Os nomes eram dados de acordo com as funções Que as pessoas desempenhariam Esta lógica se aplica ao nome de Jesus O texto bíblico de Lucas no capítulo 1 versículo 21 diz Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino Puseram nele o nome de Jesus Pois o anjo tinha dado este nome ao menino Antes de ele nascer Maria e José não viveram o dilema De escolher um nome para o bebê na manjedoura O nome do menino já havia sido escolhido previamente Conforme a função que ele veio desempenhar Isto aparece com mais clareza em outro texto bíblico Quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus E disse para José qual nome Deveria ser colocado no menino Você porá nele o nome de Jesus Pois ele salvará o seu povo dos pecados deles Mateus 1, 21 Isso é dito porque o nome Jesus na língua materna daquele povo Significa o Senhor Deus salva Isto tudo é importante porque o menino na manjedoura A vida cujo nascimento celebramos há poucos dias atrás É um Deus filho que veio para nos salvar Todos nós precisamos dele por causa da realidade dura que a Bíblia chama de pecado Que nos afasta do próprio Deus e uns dos outros Mas Jesus nos traz o perdão e assim nos salva dos pecados Por que Jesus então? Porque ele veio salvar todas as pessoas Você e eu Jesus de fato realizou isto ao morrer e ressuscitar Aquele que agora crê nesta verdade São perdoados e chamados de filhos de Deus Oremos Senhor Jesus Obrigado pela salvação que conquistastes por todo o mundo na cruz Que mais pessoas ouçam esta mensagem E crendo nela Recebam o perdão A vida e a salvação Que tu nos entregas por meio da fé Amém Nosso Deus e Pai bondoso Comprovando o seu amor Compesar das nossas dores Nos mandou o salvador Nos mandou o salvador E o nosso bom Jesus E por nós morreu na cruz Através da Santa Bíblia Através da Santa Bíblia Fala o grande eterno Deus O evangelho é a voz que chama Vim de todos para os céus Vim de todos para os céus Vim de todos para os céus O Senhor O Senhor dará os céus Para os céus Para sempre e para a luz Vim de todos para os céus 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 Portanto para hoje culto Na Redentor de Solidez Às 20h Com instalação Da Diretoria da Congregação E departamentos Ainda da Paróquia Emanuel Para o domingo Culto na comunidade São Paulo da Favila Com início às 8h30 São Paulo da Favila Culto amanhã às 8h30 E culto na São Pedro do Canguço Velho Com início às 10h Lembrando mais uma vez Da Paróquia São João Excepcionalmente então Nesses dias 21 e 24 Próximos dias 21 e 24 Portanto próximo domingo E na quarta-feira Não haverá culto na São João Também lembramos Do Congresso Nacional de Servas A nossa igreja então Está promovendo Dos dias 21 a 25 agora de janeiro Congresso Nacional de Servas Amanhã então Tendo início em Aracruz No Espírito Santo O Congresso Nacional de Servas Que traz como tema principal De geração em geração Este o tema base para o Congresso Uma das palestras então Com três servas De idades diferentes Trazendo os seus relatos De geração em geração Do trabalho das servas luteranas Nas obras de Deus Nós rogamos A Deus Pelo acontecimento deste Congresso As servas retornando Pós pandemia Com seu Congresso De forma presencial E também pedimos a Deus A proteção das servas Do nosso distrito E de todo o Brasil Nos seus deslocamentos Nos seus deslocamentos Até Aracruz No Espírito Santo Que Deus abençoe e proteja Esses deslocamentos Tanto no ir quanto no retornar E que este Congresso Seja para edificação Da fé Do amor em Cristo De todas as servas Da nossa igreja Então Dos dias 21 a 25 de janeiro Este Congresso ocorrendo Em Aracruz No Espírito Santo Tem uma delegação Do nosso distrito Também do nosso município Indo então Até o Espírito Santo Participar Do Congresso Nacional De Servas Da Igreja Evangelica Luterana Do Brasil Esses são os avisos Para o dia de hoje Nós desejamos a todos Um excelente final de semana Sobre as bênçãos de Deus E o programa Orinhas com Deus Retorna Dentro da sua programação Normal Um abraço a todos E até a próxima edição Do Orinhas com Deus Refúgio e fortaleza Deus sempre é Socorro bem presente Nas tripulações E mesmo se os pontes Vieres que me ser Em Jesus eu quero sempre Vieres que me dê Sempre tem Vieres que me dê Deus colostro está Sim está Filho de Davi O Senhor nos exerce Nosso refúgio é Nosso refúgio é Refúgio e fortaleza Deus sempre é Existe uma cidade Do Deus e do Deus Do Deus e Jacó Jamais será balada Jamais sucumbirá Vida eterna Vida eterna e salvação Vida eterna e salvação Jogará 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 Está sim está Filho de Davi O Senhor nos exerce Nosso refúgio é Ah Jogará Se você for Security Jogará 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 O Senhor nos exerce a estar conosco no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente.